Se uma pessoa foi presa injustamente e a justiça dos homens não consegue provar sua inocência, como fica sua situação, uma vez que tinha uma missão e foi impedido de cumprir por estar presa, como fica? Nada garante que esse que está preso, entre aspas, injustamente, não teria como responsabilidade espiritual, como programação na sua existência, experimentar uma prisão sendo ele inocente. Não sei se todos conhecem a obra Amor e Ódio, onde dois amigos se reencontram no noivado de um deles e em função de serem os dois apaixonados pela mesma mulher sem que o noivo soubesse, ocorre uma discussão entre eles e o amigo de Gaston cai, bate com a cabeça e desencarna. Como houve uma briga, a polícia entende que Gaston é culpado e ele é preso. Mas ele era inocente. Ele fica preso boa parte da existência por um crime que ele não cometeu nesta. Mas quando abre-se o pano e se enxerga a encarnação anterior, nós vamos descobrir o reverso dessa medalha. Nós vamos descobrir que Gaston havia, na encarnação anterior, cometido o assassinato e não foi preso. Então, a sua consciência o acusava de ter cometido um assassinato sem ter encontrado a consequência do seu ato. Nessa encarnação, portanto, ele renasce e é preso, mesmo sendo, segundo as leis dos homens, inocente. Ninguém consegue provar que ele é inocente, estavam só os dois no quarto. Por mais que ele dissesse, eu não matei, não fui aí que o empurrei, ele caiu e bateu com a cabeça. Nem assim ele convenceu ninguém e acabou cumprindo a pena. Então, existem circunstâncias nas quais determinadas experiências que nos parecem tão dolorosas e até aparentemente injustas, elas estão assim consignadas pelo fato de o Espírito trazer histórias bem mal resolvidas do ontem que necessitam determinadas experiências bastante amargas e aparentemente injustas para que o Espírito se absolva intimamente das suas próprias culpas e ele consiga, através disso, aplacar a sensação de dor que ele traz dentro de si pelos equívocos que ele praticou no passado e que agora, no presente, ele consegue resgatar pelas circunstâncias que a vida lhe aponta para viver.